Olá! Fique comigo e aprenda a dar um efeito muito especial ao estilo steampunk, com as pátinas metálicas em cera coloridas Corfix. Inicie passando a goma laca em color por toda a peça em MDF com um pincel de cerdas duras. Depois, recorte uma imagem a laser e cole sobre a tampa usando a cola gel decopar. Alise a peça com um plástico ou espátula, para evitar bolos. Em seguida, passe uma camada da cola gel decopage sobre a imagem para proteger a peça. Espere secar. Depois, faça efeitos nas laterais da imagem usando a pasta para modelagem. Uma espátula e um extenso estilo steampunk. Espere secar. Ainda com a pasta para modelagem, dê efeitos espatulados nas outras duas laterais. Espere secar. Passe a cola branca para artesanato nas laterais da caixa e faça um efeito colocando a gase dobrada ao meio. Acomode melhor a gase com o auxílio de um plástico. Usando a cola branca para artesanato nos papéis e a cola lantejoula nas pérolas. Cole nas laterais da caixa alguns apliques de papel cartão e pérolas adesivas. Para retirar as rebarbas da gase, passe uma lixa com a peça já seca. Utilizando um pincel de cerdas duras, passe o gesso primer preto sobre a gase nas laterais e em volta da imagem sobre a tampa. Espere secar. Agora, pinte os apliques de biscuit com o gesso primer preto. Vamos usar agora as pátinas metálicas em cera nas flores de pano. Nas seguintes cores. Alecrim, azul tífane, violeta, rosa pink e laranja brilhante. No centro das flores, passe a pasta metálica Gold Fix, ouro pálido com as flores desmontadas. Depois, monte as flores novamente. Usando a cola pano, cole as fivelas e a passamanaria nas laterais da imagem. Vamos à colagem dos elementos com a cola lantejoula. Ferragens variadas, apliques de biscuit e flores de tecido. Passe a pátina metálica em cera na cor laranja brilhante com um pincel de cerdas duras por toda a caixa. Utilizando as pátinas metálicas em cera coloridas, dê nuances também por toda a extensão da caixa, dando um efeito envelhecido. Para finalizar, coloque o cadeado na fivela. Outro Tchau, tchau.